E o destaque da semana são as bolas belgas do Sítio Floreada. As bolas belgas estão cada vez mais em alta nas decorações. Para quem busca uma decoração singela, mas de muito bom gosto, as bolas são famosas na decoração de cerimônias ao ar livre, geralmente quando se busca preservar poucas cores na composição. Esses crisântemos possuem grande variedade de cores. Por esta questão, podem ser utilizados em diversas possibilidades. As flores dessa espécie são cheias de detalhes e vistas em quantidade dão um show de beleza. E o melhor, as bolas belgas têm um custo baixíssimo e podem preencher decorações de maneira prática e econômica. O Sítio Floreada tem uma excelente infraestrutura em Olambra que garante milhares de vasos por semana. Compre bolas belgas Pote 11, Pote 15 e Pote 20 na plataforma Flores na Mão. Opções dos tamanhos e das cores da sua necessidade. Flores na Mão. De Olambra para o Brasil, com a facilidade que você precisa.